João Morita, coordenador de manejo integrado do fogo do incêndio. Então, ontem, o incêndio teve uma propagação muito rápida, muito violenta, muito intensa. Essa propagação, ela está mais mansa agora. Ele deve ter encostado, ele encostou, na verdade, em algumas matas de galeria, principalmente ali na região do Córrego do Bananal. O trabalho hoje é colocar profissionais em campo para evitar a reignição nos locais onde tiveram combate ontem e apagar esse fogo que está dentro das matas de galeria. Além de nós, do ICMBio, dos brigadistas aqui do Parque Nacional de Brasília, a gente está solicitando apoio de alguns brigadistas do Parque Nacional da Chapada dos Viadeiros, os brigadistas do IBRAM, o IBRAM já disponibilizou alguns brigadistas, eu vi eles chegarem aqui há alguns minutos, e o próprio corpo de bombeiros. O incêndio começou ontem, por volta de 11 horas, 11 e meia, aqui próximo da captação de água da Caesb, ali no Bananal, ali na saída do Torto, na baixada ali da Granja do Torto. Assim, o indício que ele seja criminoso mesmo, alguém colocou de forma proposital. Olha, essa fumaça é bem densa, muito por causa da queima, do material foliar que tem ali nessas matas de galeria. Ela está bem pesada, bem densa. Ela vai começar a se dispersar por volta das 10, 11 horas da manhã. Quando o ar vai ficar mais quente, ela vai ser empurrada para cima. Agora, existe uma probabilidade de a gente ainda ter isso de noite, mais uma noite. A Polícia Federal já foi orientada, eles devem abrir um inquérito, a gente também deve fazer alguns procedimentos administrativos, a gente tem técnicos profissionais que podem contribuir também com o trabalho de polícia.